Os otakus são insuportáveis, tá? O desabafo do Caton Podcast. Bora ver o que vai acontecer, né? Porque essa thumbnail aí do Fredão falando eu erro coisas de propósito pelo engajamento, os otakus ficam loucos, rodou a internet inteira, eu tô curioso. Nossa, mas ele também... Caralho, mano, o Caton Podcast, cara, é foda, cara. Eles fazem a porra do vídeo e o cara fala a 10km do microfone, né? Não dá pra ouvir nada. Produz vídeo pro YouTube também, mano? Mano, só shorts, em geral, mas no TikTok. Pô, absurdo, né? Tu convidar o cara pro teu programa e perguntar se ele produz vídeo pro YouTube, né? Tu não acompanha o conteúdo do cara pra poder saber? Aí tu dá de sacar... Tá bom, não vou lacrar não, vamos seguir. Mais TikTok, pode crer. Você tá postando 5 vídeos por dia? 5, 6 vídeos por dia. Você posta muita dancinha? Não. Ah, então não, velho. TikTok é dancinha. Tem dia que eu posto, enquanto animado. Quando animado. Mas normalmente é tipo filtro de anime, tá ligado? Vé, eu tô lançando 15 a 20 vídeos por dia. Aqui, você faz com assim, é... Tá lançando 15 a 20 vídeos por dia, pelo amor de Deus. Como que é? Você faz uma coisa aí, tipo, meio que zoando. Eu erro tudo. É, você erra tudo e depois... Cara, gênio. É, velho. Galera, acha que é zoeira, mano. Pô, cara, tá de sacanagem. Calma aí. O mais genial, o mais genial que eu vi dele é... Tá assistindo uma pista? Eu não vou te dar spoiler, não. Vou lá e conto tudo. Ai, velho. Isso aí é engraçado. Tem que voltar a fazer mais isso aí. Esse vídeo é muito bom, cara. É porque tem uns que viralizam, outros que não. Aí eu falei, ah, vou ficar fazendo muitos não. Porque exige um pouco do meu raciocínio, né? Os outros... Pô, cara, um microfone... O volume não sai. O outro microfone, o cara... Mutei, ainda bem que eu mutei, mano. Porque eu tava gritando igual um maluco aqui, né? Ô, mano. Como que o cara acha que eu vou errar? Tem uma espada, um machado e um estilingue. Tá. Eu não vou saber qual que é a arma do Zoro. Aí, irmão. De você eu não duvido nada, tá ligado? Os caras acreditam que eu errei de verdade? Sim. Porque é você, né? Você falou que o incrível Estúdio Dean... O Estúdio Dan... Né? É... Que animou Fate. Era um estúdio foda, né? A gente vai achar que a gente acredita, né? A gente sempre acredita na burrice alheia, né? Porra. Escolheu o Sting. É muito foda, né? Porque ele provavelmente erra muitas coisas mesmo. E aí ele quer meter esse caô, né? De tipo assim... Estão rindo de mim. Vou dizer que é bait. Eu sei que tu tá mentindo, cara. Porque eu faço a mesma coisa. Eu punho o Zoro em qualquer um. Eu falo... Porra, mas o Zoro usa três espadas que só tem uma. Não é dele. Infelizmente, galera. O ódio engaja, velho. O ódio engaja. Se você acertar tudo, quanto que dá de view? Se eu acertar e não falar que eu vou fazer um vídeo errando... Três mil. E quantos comentários? Dez comentários. Ah, dez comentários. Nem dez, às vezes. O outro é... Aí quando você errar... Três mil comentários. Seiscentos mil views. Nossa, velho. O pessoal gosta de xingar. Tudo monetizado. É verdade, é verdade. Pô, velho. Sabe o que eu fiz um dia? Eu falei assim... O vídeo só vai acabar quando aparecer um personagem mais forte que o Saitama. Aparece todos os deuses. Aparece Featerine. Só Deus cabuloso. E eu não falo nada. Eu só vou assim. De repente parece o Sasuke. Eu paro o vídeo. Boa. Boa. Que imitada. Puta que... Porra, ele imitou demais agora, mané. Puta que... O cara é gênio. Nossa, mano. Sério. O Fred, ele é outro nível, mano. Bizarro. Porra, ele... É muito metelão. Ele mete. Ele mete gostoso, cara. É bizarro. Para no Sasuke. Mas o Sasuke ganha, né? Porque se o Sasuke usar o Amaterasu no Saitama, o Saitama vai morrer. Ele tá certo, né? Não? Eu tô maluco? Eu tô maluco? É bom demais. É bom demais. Mano, ele falando zoando, é... Agora, quando eu falo sério... É zoando, né? Eu falo sério. Sabo, nível Gear 50 ou mais. Ele falando... Não, isso aí tu tem que falar zoando, pelo amor de Deus. Ele falando zoando. Escuta o que eu tô falando. Galera indóida, velho. É, o pessoal fica maluco, velho. Maluco. E se pra mim fosse... Calma, irmão. Eu fiz um vídeo esse dia... É um vídeo sério. Ai, não engano. Zoando. Porra, Deus. Como ele fala sério que vai ter esse carro pra cima de mim? Mas eu fiz um vídeo explicando. Experiencialmente, emocionalmente, não existe anime melhor que o outro. É individual. Ah, para, para. Não vem com esse papo, não. Pelo amor de Deus. Não vem com esse papo hipster, não, cara. Não vem, não. De experiência, de emoção. É individual. Aí eu falei. É verdade, mano. É verdade. É muito verdade isso aí, mano. O anime de Roshu no Samidare, né? Lucifer e o Martelo. Ele é tão bom quanto o anime de Yuri Kamp, né? Mas a questão é que depende muito, né? Da sua experiência com cada um, né? Tecnicamente existe. Eu falei, tecnicamente existe. Pra mim, esse papo dele aí é lacração. Sim. Mas não é One Piece, não é Naruto, não é Bleach. Eu falei, eu prego a favor de todo mundo. Não é Fulmero Alchemist. Nenhum desses. Tecnicamente, não é nenhum desses. Tecnicamente, é anime que nem é Main Street. Vocês nem conhecem. É os cultos. Os cultos. O Stan's Gate talvez entraria. O Evangelion, que a galera da nossa cidade mais... É, Evangelion é muito... Nossa, Evangelion é muito desconhecido, gente. Vocês não tem noção. Evangelion, ninguém sabe que existe. Sabia disso? Desconhecido demais, velho. Muito desconhecido. Assistiu os novos, assistiu. Talvez entraria. Um filme do estúdio Ghibli. É isso. É verdade. Filme do estúdio Ghibli é muito desconhecido. É muito cult. Muito cult. Tecnicamente, vai ser os cult, velho. É verdade. É muito cult, Ghibli, gente. Nossa, o que estúdio Ghibli é cult? Vocês não tem noção. É muito underground. Ninguém sabe que existe. Só que os cults é paia, mano. Não, muitos são legais. Tem nada de Evangelion. É muito complexo. Pô, velho, pra eu entender, eu assisti mais de uma vez. Para com esse papo de que não entendeu Evangelion, mano. Esse papo de que não dá pra entender Evangelion. Tem que assistir mais de uma vez. É uma loucura, né? E, obviamente, o que ele tá vendo aqui agora, ele tá mentindo, né? Pra eu poder reagir, ficar puto com ele. Gera engajamento pra ele. E ele fala, olha lá, que idiota. Gera engajamento pra mim. É verdade. Isso tá acontecendo. Eu tava numa vibe muito mais psicológica da minha vida. É, né? Mais velho. Eu sou mais velho que você também. Você é jovem pra caramba, né? Então, eu tava lá vendo. Tem essas vibes. Aí, depois, eu fui ler um pouco só pra entender. Porque eu gostei muito da obra. Eu quis estudar um pouco a obra. Aí, eu... Estudar anime. Ah, tá fora desse vídeo, cara. Não é possível. Entendi mais. Mas, mano, é só isso. Aí, o cara acha que é... Porra, tá falando de Naruto. O One Piece tem furo de roteiro igual. Tem. Tem. Tem poder tirado do rabo igual. É tudo igual, mano. Shonen é tudo igual. Eu ainda falei isso. Falei, quer um shonen que chega mais próximo do que é o tecnicamente comparado com os cults? Eu falei, Full Mirror, Alchemist, Brother. Com certeza. Foi o que eu falei. Fora isso, mano. Nossa, muito corajoso, hein, mano. Ele criticou Naruto, criticou Boruto, criticou One Piece. Mas, chegar em Full Metal, ele vai lá e elogia. O cult é cult. Eu aprendi isso até com ele há anos atrás. Tem diferença entre o cult e o mainstream. Tem? Tem. É, ué. Não adianta, mano. Então, o cara, ele acha que o shonenzão que ele gosta é melhor... Ele foi corajoso. O cara do que o outro é ruim igual. Tecnicamente... O método é cult, tá bom. Experiencialmente, concordo. Gente, né, de experiência, de emoção... Aí, individual... Véi, tem muito cara que Bleach e Fight Tale é um anime favorito. Queria falar da Lâmite. One Piece não é essa Coca-Cola toda, não, viu? É, até porque One Piece é um anime, né? Não é Coca-Cola. Tu é burro, né, Jonathan? Puta que pariu, véi. Bleach e Fight Tale. Aí, o cara, o cara é muito triste, mano. Na moral. É o cara é sensano, né? Cara, pra mim, Fight Tale. Pra mim, Fight Tale. Até a batalha que a Erza vai lá, véi. Contra os dragões, contra os monstros, tudo. E ela vence todos. Ele é muito polêmico, né, mano? Ele falou que Fight Tale era um anime favorito dele, mano. Como ele é polêmico, mano. Bizarro. Os monstros, aquilo ali, eu arrepiei demais. Aí, a cada pedrada que eu tô até arrepiado, mano. Fight Tale me fez muito bem. Eu entendi tudo isso que você falou e faz sentido, mas... Foda-se. O favorito de ser Fight Tale já é demais. Mano, o Fairy Hand. Não, véi. E Bocu no Rio? Os favoritos de Favocu no Rio. Só de Bocu no Rio aqui, véi. Mano, tomara que seja Paire e Teio. Cara, ele dá muita risada, né? Bocu no Rio. Nossa, você gosta de Bocu no Rio? Eu odeio Bocu no Rio. Ah? Eu odeio Bocu no Rio. Mas você nunca gostou? Nossa, cara, gente. Tanta opinião polêmica nessa mesa que eu já tô ficando até assustado. Toma cuidado, hein? A polícia vai invadir esse lugar e ir pra prender todo mundo, hein? É muito crime sendo cometido, gente. Nossa, eles tão... Caralho, pedrada tá de pedrada. Estou ou vou se estourar no Rio? Vou falar assim, ó. Eu vi tudo. li o mangá, acompanho o mangá e eu odeio. Você acompanha o mangá? Mas você nunca gostou? Não, assim, vou falar. A primeira e a segunda temporada é assistível. Depois você perde. Ainda mais o Deco, que é horrível. Horrível. Pra mim, só começa a ficar ruim naquela jornada lá mesmo. Dos vilões, mas eu entendo. Pronto, mano. Tira o Deco e coloca o milho como protagonista. Seria mil vezes melhor. Calma lá. Aí você quer o quê? Você quer a maior obra de todos os tempos? Não. O autor não queria fazer isso também. O que que o autor... Bota o milho como o protagonista. Tinha na cabeça que ele falou, mano, Deco... Não, o autor fez assim. O autor fez assim. Eu vou pegar um personagem muito, 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 muito foda. Só que eu vou mostrar ele só na quarta temporada. E vou dar uma cena legal pra ele e pronto. Ele vai ser melhor que o protagonista? Vai. Ele vai ser o que todo mundo vai gostar mais? Vai. Vai, 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 vai. Mas alguém lembra da porra do milho? Eu quero. Eu quero ali. O que é isso? Foi isso que ele fez. Milho solado. Mano, o Fairy Tail... Tomou tiro no braço e morreu. Me ajudou porque me deu vontade de viver. Eu desliguei a TV e fui fazer outra coisa. Jogar bola. Mentira, você deve ter... Você não viu muito de Fairy Tail, não? Não, mano. Eu vi muito, velho. Eu vi muito. Pra mim, até a batalha da Erza ali... Mas eu gosto de você. É massa. É massa. Mas assim, as musiquinhas é muito boa. A trilha sonora de Fairy é linda. Ah não, a trilha sonora é maravilhosa. Mas eu gostei, sabe do que, mano? A vibe dos magos. Tem os negócios todos. A Erza, mano, era uma personagem muito foda, velho. Ela é. Muito foda. Agora, quando o Nato começou a queimar o tempo e espaço, o negócio começou a ficar um pouco desquisito. Ele queimou o tempo e espaço, Nato? Eu não lembrava disso, não. Eu lembrava que ele comia raio e tacava raio. Mas queimar o tempo e espaço, eu não lembro disso, não. Né? O cara tacou fogo no tempo e espaço. Não lembro dessa porra, não. Eu nem cheguei nisso daí, não. Ah, não chegou, não. Você não chegou? Ele jogou fogo no tempo. Que isso? Isso aconteceu mesmo? Eu acho que você ouviu 20 episódios e é muito. Ah, não. Então você ouviu nada, pô. Isso aconteceu em Forge-Tail? Caralho. Mas eu já não gostava muito com 20 episódios. Eu já achava muito chato. Ah, mas tem gente que em 300, One Piece tá achando chato, né, não? Pô, isso é real que você falou. Isso é real que você falou. Cara, One Piece, pra mim, ele é arrastado, cara. Mano, assim, mano. Ó. É um dos animes com o pior ritmo que tem, mano. Cheguei em N-Slob, mano. Mas o problema de... Nem o grito do Eu Quero Viver, você sentiu? O problema de chegar... O problema... Mano, a culpa é sua. Porque você conta o bagulho... Mas eu conto com muita... A culpa é sua. É a minha característica, porra. É isso que é o foda. Ele conta com tanto entusiasmo que eu espero que vai ser um bagulho, vai. Que vai mudar a minha vida. Chega lá, mano. Aí eu bro... Aí eu bro... Não, não, não. Aí também, porra. O que tu gosta é o quê, mano? É cair fucu, porra? Porque eu contei do nível que é a parada. Tá tendo iusha, caralho, mano. Tipo, N-Slob... Se fosse o meu jogo tensão, mano! O One Piece, pra mim, é o melhor arco de One Piece. Que é saber a... É, tá no meu top 3, com certeza, mano. Tá no meu top 3. N-Slob é o melhor. N-Slob é o melhor. N-Slob, Holy Cake e o ano pra mim, mano. Ó, eu vou falar por que que eu gostei de N-Slob. Não, mano. É que a galera pensa assim... Nossa! Como... O cara queria que um desenho japonês mudasse a vida dele, cara. Ai, caralho, mano. É muito difícil, velho. Porque esse anime... Não é que pode, cara? O cara quer um desenho animado japonês que muda a vida dele. Como é que pode uma coisa dessa, né? O pessoal tá ficando doido. Não tá no seu top 10, velho? Eu vi mais de 100. Mas, ó, vamos lá, velho. Tá no top 10, tá bom. Não, se a gente for falar de anime de fato, One Piece não tá nem no top 10. Eu não assisto... Esses caras parecem adolescentes condensados. É, mas é tipo isso, né? Não, velho. Entra mangá, entra obra, né, pô. Deixa que discutir. É isso que eu vou fazer. Eu vou começar a ler o... Corte é... Uru Camp mudou minha vida? Eduardo, eu te juro, irmão. Se você não começou a acampar depois de Uru Camp, você não pode dizer que anime mudou tua vida. Tá bom, mano. Mas, ó, Enes Lob é foda, velho. Porque, ó, Enes Lob e a gente tem o Soge... Você mudou minha vida, Mitch? Ah, mas eu posso, né? Eu existo. O G-King aparece em Enes Lob. É, velho. Aparece o Sanji... Quem será que é o Soge King? O Sanji com... O Diablo Jumbo dele lá, com a técnica. O Zoro, ele aparece com uma técnica também, mano. Se eu não me engano, é aquela que ele fica com três cabeças lá. Mano, é o Ashura, né? Três, seis braços. É quando ele vira o Naruto. É inspirado, pega do Naruto. Aparece essa... É, né? É verdade. Ele falou isso aqui só pra engajar também, gente. Porque o Zoro imitou o Naruto. Técnica. Mano, imitou o Naruto. Foi uma pica agora. Todo mundo ganha habilidade. O Luffy desperta o Gear... Gear 2 e 3. O Gear 2 e 3. Mano, é... Sim. O Luffy desperta o Gear 5 e ninguém eslova. É louco, cara. É louco, cara. Aí é que vira o One Piece, vira o One Piece mesmo. Cara, que aspas forte, hein? É aí que o One Piece vira o One Piece mesmo. Caralho! Que aspas foda, hein? Puta que pariu! Tá? Caralho, mané. Rapaz... Quer ver uma parada? Esse vídeo aqui, ó. Ah, mas tem gente que 300 One Piece tá achando chato. Sabia. Eu sabia que esse vídeo aqui era a continuação daquele outro vídeo. Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Porque eles não sabem cortar vídeo, mano. Eles não sabem cortar vídeo, cara. Eles não sabem cortar vídeo, cara. Eles não sabem cortar vídeo. Mano, é sério, cara. Segundo e terceiro marco. Aí é que virou One Piece, virou One Piece mesmo. O episódio 24 de... Só um exemplo pra galera entender. Tá, vamos um exemplo. Quando eu falo que o ritmo de One Piece é puxado. E é, mano. Tá. Isso é fato. O episódio 24 que encerrou a primeira temporada de Jujutsu Kaisen, cobriu até o capítulo 63. Pô, mas aí tu tá comparando Jujutsu Kaisen, que é um anime de temporada com One Piece, que é um anime de 1999, de longa produção, que não para, cara. Não tem lógica, cara. Tu concorda comigo que não tem lógica essa comparação, caralho? Pô, sei lá, mano. O ano não cobre... Um episódio não cobre dois capítulos, tá ligado? Não cobre dois capítulos, mano. É muito... Mano, a cena vai e volta. Quantas vezes a cena vai e volta, mano? Nossa. E no começo, quem quer começar a assistir agora, o começo é pior ainda, mano. É por isso que vai ganhar remake, pô. É por isso que o remake é importante, né? Porque o traço antigo, muita gente gosta porque é nostálgico e de fato é, tá ligado? Mas tem toda a cara de velho, o ano tá bonitinho, tá ligado? Tá bonitinho. Pra começar a ver One Piece hoje, mano... É igual todo youtuber, né? De sucesso. Ele começa meio feinho e depois ele tá bonitão, né? Quando fica milionário. Tu pode ver, todo youtuber e streamer, no início da carreira, é feio. E aí, quando já tá milionário, fica lindo de morrer. Pizarro isso, né? Acho que deve ser muito sofrido. Papo reto. Ou a pessoa vai pro mangá, que foi o que eu fiz. Porque o que aconteceu com... Igual você, sim. Eu sou feio ainda. Um dia eu vou ficar bonito. O ano pisou, mano. Eu tenho tanto amigo otaku que eu aceitei que era foda. Falei, ok. Eu aceito você. Sempre me falando, eu falei, eu aceito que essa porra é foda. Vou ler. Aí depois de ler, eu entendi, mano. Porque ver o anime é insuportável. Aí meu primo... Meu primo acabou a série, mesma coisa. Falou, porra, vou ver o anime. Série muito boa, quero saber o que vai acontecer. Não aguentou. Não viu dez episódios, velho. O anime é muito devagar, velho. Muito, muito, mano. É, mano. Como é aquele jeito de assistir mais rápido? Qual que é o nome? Tem... É o Apex ou One Piece? One Piece. One Piece. É que também, tipo... Eu nunca vi um episódio de One Piece. Não sei nem como que é. Mas falam que é melhor, né? Corta o que é extra, né? Em tese. Corta enrolação, flashbacks. Vi tudo até os filhares. Não, mas One Piece... Então, falando One Piece, eu vi tudo até os filhares. Eu não vou ver One Piece, não. Eu vi tudo mesmo. Porra, mano. Então, você vê assim, Jujutsu. Pô, Jujutsu, em média, adaptava, sei lá, três, quatro capítulos por episódio. Aí, é um ritmo insano, mano. Toda hora acontecendo coisa. Toda hora acontecendo coisa. Mano, o... One Piece não tem tanto filler quanto o Naruto. Realmente, não tem tanto filler quanto o Naruto. Mas, no episódio de Naruto, acontecia muito mais coisa do que no episódio de One Piece. Que é enrolado. Porra. E Naruto é ruim. Isso que é foda, né? Não, quando eu vi o Gear, você viu o episódio do Gear. Demais, Naruto. Isso que é duro, né? Chegava seis meses, né? Oito meses. Chegava seis meses, velho. Nossa, cara. O Gear 5 parece legal. Só que assim, começou com o Gear 5, legal. Aí, começou aquela cena lá do Orochi com a Riori. Orochi. Lembra? Ah, estragou aquela cena do Gear 5. Mas é que também, assim, a questão do... Eu vou falar um negócio contrário. Eu acho que... Isso, corta o convidado. Não deixa o convidado. Convidado falando, gatão podcast? Não fode, irmão. Tá maluco? Pô, se eu fosse o Fred, eu levantava, dava um tapão na mesa e falava... Tá maluco, seu filho da puta? Eu te convidei aqui pra tu ficar quieto. Cala tua boca, cara. Tu quer falar o quê nessa porra? Tá maluco, caralho? É o... Que isso? Que isso, Fred? O que... Que isso que o caralho, porra? Tá... Na cara do convidado, eu convidado. Que isso, Fred? Na cara do convidado. Que isso, Fred? Já corta logo. Acho que eu fui o único que... Acho que... Carinha de cu dele. Carinha de cu dele. Cadê? Não dá nem mais pra... Mas é que também, assim... A questão do... Eu vou falar um negócio contrário. Eu acho que eu fui... Carinha dele, tipo... Porra, cara. Tá, vai. Fala aí, vai. Eu fui o único que... Achou aquela cena legal. Do... Do Orochi? Achei que tinha... Só falou isso pro pessoal no corte de... Nossa, Fred, você tá errado. O senhor do Orochi não é legal. Não é isso. Porque foi uma cena de... Vingança? Foi. Foi totalmente uma cena de vingança. Eu entendi a cena. Não, ô... Inteligentão. Ô esperto. Ô gênio. Todo mundo entendeu a cena. O problema é que ela cortou todo o fluxo do Gear 50, caralho. É que, assim... O One Piece é da Tuei. Eu entendi a cena. Sim! Pobre, gente. Você entendeu a cena óbvia. Tá explicada. Tá na minha bunda essa cena. Tá lá escrito. Tá Tuei essa cena na minha bunda. Essa cena é óbvia, caralho. O problema é que essa cena... Ela quebra todo o fluxo de um episódio que deveria ser um evento. Ai, que foda o Gear 50, caralho. Que é membro do Dragon Ball, né? Uhum. E os dois enrolam muito. Eu acho que também tem a questão da empresa, se é assim. Mostra aí, então. É, a empresa, né? Fala aí. Fala que é cooperador aí, vai. Total sentido. O que você acha? Eu mandei do Gear 5. É a troleia animation, né? Cara. Você gosta? Eu gostei, eu gostei. Assim, pelo hype que estavam trazendo, eu esperava algo maior. Mas, assim, foi muito bom. O episódio foi nota 7,5. Eu gosto de ti por isso, gente. Tu força de vez. Eu me identifico com você. Você é literalmente igual eu. Sim, eu forço um cocôzão, né? Na tua cara, seu bundão. Para com essa porra, cara. Ah, forço, caralho. Sim, sim. Troll face animation, boa. Não foi ruim, mas também ficou muito tempo... De novo, repetindo a mesma cena do Lucas. É, troll animation. O outro repetiu umas 3, 4 vezes essa cena. O pessoal hypava como se fosse, tipo, uma transformação de filme que eu gosto muito. Enchido superior. É, um gom adulto, sei lá, que eu gosto também pra caramba. Calma lá. Essa foi a época. Não dá pra... Pô, tu tá comparando gom adulto com... Calma aí, cara. Presta atenção. Isso aqui é uma loucura. O pessoal estava hypando o Gear 50 como se fosse gom adulto. Cara, ninguém, absolutamente ninguém, na época do gom adulto, hypou imensamente. Tipo, gente, o próximo episódio de Hunter x Hunter vai parar o país. Não, teve um hype, teve um hype, mas não foi nesse nível. Tipo, o Gear 50, é, instinto superior. Não foi. Não foi. Eu te juro. Eu vi semanalmente essa porra. Não foi. Eu tô te jurando. Não foi. Que porra é essa, cara? Que isso, cara? Que porra, cara? Que isso? É que eu me... Esqueci por aí. Por isso, tem que cortar. Fred, corta esse cara mesmo. Não deixe ele falar. Não deixe ele falar. Tá abrindo a boca pra eu falar merda. Hunter x Hunter é complicado. Se não tivesse parado, ia ser o meu favorito também. Mas não li o mangá, né? É questão disso aí, hein? Também não, Fred. Não, velho. Quando eu assisti o Hunter x Hunter, eu ficava igual o Rissoka. Mais instinto superior. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, Fred? Que porra é essa, cara? Vamos com calma. Ai, caralho, mano. O monarco legal. Agora fudeu. Duro. Que isso, cara? É um ingecido. Pô, cara. Pô, que piada é essa, cara? Que piada é essa, cara? Pô, é loucura ele fazer essa piada, cara. É loucura. A cabeça dele é muito foda, né? É uma loucura ele fazer uma piada dessa, né? Porque a porra do Rissoka ia ficar duro pro gol e pro Killua, né? Ele mandar um take desse é do caralho, mano. Que porra é essa, velho? É loucura. Que anime. Eu ficava também... Eu falei pra você, mano. Eu ficava com medo de morrer. E porque eu... Eu tava com... Olha o outro também. Ficava com medo de morrer. Ah, caralho. Ficava no semanal. Fala, mano... O foda é que Hunter x Hunter sabe como acabar um episódio da forma que você... Fala um papo do cara, mano. Ficava com medo de morrer e não conseguia ver o outro episódio de Hunter x Hunter. Ah, cara. Não fode, cara. Ah, caralho. Também, porra. Puta que pariu. Eu tenho que... Você é nerd, cara! Porra! Otaku, mano. Otaku é fedido. Eu tenho que ver o próximo logo. É. Isso que é o foda. E aí, mano, acabava... Eu tenho que esperar mais uma semana, que eu tenho que sobreviver. Mais uma semana eu não posso morrer, velho. Caralho, mano. Eu vou... Graças a Deus eu vou tirar férias, mano. Graças a Deus eu vou tirar férias. Vou ficar uma semana sem fazer live. Eu vou sumir. É, é... Caralho. Obrigado. Eu já tô fudendo o meu cérebro pra quando é o domingo. Pegar o avião e... Uh! Partir pras férias. Eu não vou ter que... Vou até esquecer que existe isso aqui. Vou até esquecer. O baguinho era louco, mano. Hunter x Hunter era pra ser tipo o nível de hype. Tipo o One Piece das ideias. Só que por causa dessas palavras... O One Piece só tá com esse hype todo... Porque dublou na Netflix e foi bem dublado. É, né? Até então ninguém assistia One Piece, né? É muito foda isso. Fato. Ponto. Fato, fato. O One Piece só tá com hype, cara. Cara, olha a aspa aí do caramba. O One Piece só está com hype porque a Netflix dublou. Vem. No amor de Deus. Fato. Eu sei disso porque... Eu tinha loja de anime. Eu trabalho com anime na internet há 12 anos. Vendi a camisa, vendi a figura. Eu sou amigo dos caras de canal de anime de One Piece. Que os canais eram tudo pequenos. Quando a Netflix veio, acabou. Trouxe uma fandom nova. Mano, renovou a fandom. Todo mundo é fã de One Piece hoje. É verdade. Todos os cadastros de One Piece eram pequenos. Foi a Netflix que fez eles crescerem. Tá vendo, Derek? Seu mal agradecido do caralho. Renou fã de One Piece. Aí todos os criadores de conteúdo pra ter viu, começou a assistir. É verdade, é verdade. Começou a consumir o conteúdo. Aí começaram a falar. Mano. Fiquei hype a mais de novo. Sim. Todo mundo, mas você convenceu os amigos a ver. Igual convenci ele na época. Convenceu. Só que convenci ele tem muitos anos já. Na época que o homem começou a ver. E é isso, mano. Então, assim... É verdade. Bruno Bandeira. Evandro Fuzalho do canal MangaQ. Chapéus de Palha. É... Load Comics. É... Tassiano. É... Vlog do Ace. Felipe Honório, né? Isso aí. Ao Blue, né? Esses canais aí... Tudo começou a falar de One Piece por causa da Netflix. Até então, nem existia. Guto Cronosfera, né? Lucas Amorim. Esses canais aí, tudo por causa da Netflix. É... É um anime extraordinário. É uma bíblia. É uma religião, cara. É algo fantástico. Se ele for falar, pô, o anime é arrastado. Mas pelo menos o mangá que ele leu... Kuro Sensei, obrigado por cinco reais. Pior que eu conheci pela dublagem. Não concordo com ele. Mas a dublagem ajudou... Não, com certeza. A dublagem... Com certeza ajudou a renovar a fandom. Mas dizer que o One Piece está hypado por causa da dublagem... Não é verdade, cara. Porque o One Piece sempre foi hypado. Tá ligado? Sim, foi hypado. É que a gente vive num momento onde o anime de One Piece está indo muito bem. Tem uma dublagem boa. Tem série live action. O mangá está muito bom. Então é só uma junção de fatores, cara. Que fizeram o bagulho ficar muito, 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 muito grande. Mas o One Piece sempre foi hypado, porra. Sempre foi hypado. Delícia, velho. Ele achou sensacional. O traço podia ser menos pro Luís. É, mas a história, né. É como um livro, como um... Como uma obra. Como uma obra. Uma obra completa, política, pá. Mas temos que esperar fechar. Porque pode fechar. Política? Em One Piece? Não mete essa, não. Não mete essa, não. Não vem querer botar política no meu anime, não. Uma grande merda. Não vai acontecer, galera. Não vai. Mas espero. A possibilidade está aí. Você tem alguma teoria do que é One Piece, cara? Tem uma possibilidade, mano. Eu não tenho ideia do que seja. Eu não tenho ideia do que seja One Piece. É uma pizza. Caralho, que opinião ousada dele, hein. Ele não sabe o que é One Piece. O ousado. Entrega pra ele. Eu acho que é um pinto de borracha. Pô, pior que eu ia falar dildo. E ele realmente. Mas eu falei, é muito idiota eu falar dildo, né. Ele foi lá e falou pinto de borracha. Maneiro isso. De bolo. Gostava mais da teoria da pizza. É o pinto de bolo. Aí eu gostei mais. É uma fruta. Por quê? Ó, vou explicar por quê. O Luffy, ele consegue transformar e destransformar as coisas. Cara, é uma espiada, cara. É um... Cara, sério. Tipo, é um papo. Parece que tu tá na quarta série, tá ligado? É um de bagulho, mano. Que, sei lá, mano. Eu só tô aceitando. É um de borracha. Sim. Chegou lá... O... O God Roger viu que tava mole. Precisava do Luffy lá endurecer, entendeu? Ah, ele riu. Era muito pequeno, ele riu. Tava pequeno, ele riu. Ah, só isso. Ah, só isso. É só um pedaço. Aí, precisa de Nika. Esse... Esse... Esse rotoso... Precisa de um deca? É. Pika, pika no mi? É. Pika, pika no mi. Rito, rito no mi, modo pika? Modo pika. Caralho, você matou de novo. É. Só pra chegar lá e... Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Twitch. Eu vou levantar da cadeira, vou botar meu piru pra fora e vou ser banido do YouTube também. Da mesma forma que fui banido na Twitch, porque eu botei meu piru pra fora no meio da live, vai acontecer a mesma coisa que no YouTube. Eu vou levantar, vou botar meu piru pra fora e vou ser banido. É isso, cara. É isso. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, cara. E aí, todo mundo ser feliz. Mas tem uma teoria que você mais gosta do que o One Piece? De One Piece? Não, do que é o One Piece. Ah, o que é One Piece. Mano, nunca vi uma teoria assim, moleque. Ele nem sabe o que é o One Piece, cara. Não, pior que eu tinha visto uma do Evandro. Deixa eu tentar lembrar. Que ele tinha falado... Do Sol. É, do Zino. Eu achei essa linha. Uma teoria bonita. Bonita. O Evandro... Uma teoria... Cara, que foco, Tia Sapio, hein? Uma teoria bonita. Nossa, que legal isso, né? Você sabe filosofar sobre o bagulho, mano. Papo reto. Ele fala bem. Ah, mas aí o Gold Roger não ia rir. Isso eu falei com ele e o Gold Roger não ia rir. Então, mano, a teoria dele eu não... Não, o Gold Roger riu. Verdade, ele riu. Gold Roger riu. Isso é verdade. Mitado, hein? Um belo vídeo aí, né? Do nosso querido Catão Podcast. Quer ver uma parada? Deixa eu ver aqui. Velho, vou te falar uma coisa polêmica, mas vou falar. Vou falar. One Piece. Tá, vamos logo, vai. Vamos meter o dedo no cu e girar logo. Já estamos aqui mesmo? Vamos lá, né? Já estamos aqui mesmo? Vamos lá. Vamos acabar logo com esse sofrimento. Vamos acabar logo com esse sofrimento. Já estamos aqui, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.